Samba e História aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Hoje mostrando clássicos da música brasileira através de um projeto da UERJ, de um projeto bem elaborado, de uma criatividade excepcional. A alta concepção artística, sem dúvida alguma, Ilana Linhares. Ilana Linhares, vamos falar um pouco mais desse projeto? Vamos, vamos sim. Você falou sobre criatividade e esse é um dos pontos centrais do projeto. O espaço que a gente abre é um espaço para a criação dos sujeitos que fazem parte do projeto. Então, todos os arranjos que eles fazem, tudo que a gente está vendo, foram eles que criaram. É um trabalho de criação coletiva, de releitura de clássicos da música brasileira. E o mais importante é cada um dos sujeitos que fazem parte do projeto se sentirem potentes, se sentirem criativos, descobrirem sua própria singularidade, do que são capazes. Porque a gente está acreditando que, sendo singular, sabendo que ele pode, ele está menos sujeito às imposições de moda, de mercado, o que a gente quer são sujeitos pensantes. E aí a linguagem musical vem atravessando isso tudo e trazendo grande prazer no trabalho de criação. Bem, André Egino, Jacó do Bandolim, você sabe que ele, independente do Bandolim, que com maestria ele exibia ao público, né, tocando, ele era um escrivão também. E pai de um grande compositor, de um grande jornalista, chamado Sérgio Tancur, com o qual eu tive o prazer, a honra de trabalhar durante muitos anos. E o Jacó do Bandolim tinha características especiais, não tinha? Sim, exatamente. O Jacó do Bandolim, além do trabalho dele de composição e de interpretação no Bandolim, ele se dedicou, dedicou a vida inteira a reunir esse arquivo da música brasileira. Ele tinha preocupação em manter essa memória da música brasileira. Então, desde os 21 anos, ele já recolhia materiais, colecionava discos, muitas publicações de partituras. E tudo aquilo virou um acervo que hoje está em posse do Museu da Imagem e do Som, dada a importância de tudo isso que ele coletou. Benzinho é dele. Vamos voltar ao Teatro da UERJ? Vamos lá. Tchau. 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 Tá aí, mais uma demonstração de sensibilidade, de qualidade na execução de uma música tão bela do Jacó do Bandolim. Mas vamos falar um pouco mais ainda. Esse livro, por exemplo, que você produziu, o que você traz de informações para o público neste livro? Bom, esse livro fala da biografia de cada um dos compositores que a gente ia apresentando no DVD e também dos gêneros que estavam em voga nessa época, nesse período de 1900 a 1950, que foram os gêneros aos quais esses compositores se dedicaram. Por exemplo, choro, samba, marchinha, canções praeiras, que são do Dorival Caymmi, valsa e entre outros, né? Agora, já que você falou em grandes compositores, não podemos... Aliás, vocês não omitiram duas grandes figuras da música brasileira. José Maria de Abreu e Francisco Matoso. Não é isso? Exatamente. José Maria de Abreu foi compositor de valsas. São compositores até não muito reconhecidos pelo público. A gente... Todos esses compositores não estão tão em voga. Infelizmente, né? Por isso, esse projeto traz de volta, resgata, como a Boa Vontade TV, por recomendação do nosso José de Paiva Neto, nosso presidente da LBV, que ele sempre recomenda, vamos resgatar o que há de melhor na música brasileira e tá aí o resgate. Não é isso? Exatamente. Com certeza. Vamos tocar? Vamos tocar. Voltando então pra onde? Teatro Odilo Costa Filho, Teatrão da UERD. Vamos lá. Quando a noite desceu Anunciando um triste adeus Olhando nos olhos Teus E de beijando Teus dedos Dizer Boa noite, amor Meu grande amor Contigo sonharei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonho enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Alô E se eu souber o mesmo com você Eu assisti em mim Na carícia de um beijo E se euike o que você quer se me desculpar E se eu passei em mim Na carícia do mesmo Boa noite, amor, meu grande amor Contigo sonharei Em toda dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor Que sonho, enfim, pensando sempre em mim Na carícia de um beijo E ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor Daí mais uma exibição excepcional da banda A banda e a interpretação de uma cantora muito jovem e talentosa, né? Sim, Mariana Ludurice Bem, já já estaremos de volta com o programa Samba e História Aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade de Rádio Até já